Hoje vamos falar do capacitor bipolar. O capacitor bipolar, ele não tem polaridade. Este é o símbolo do capacitor bipolar. Como podemos ver, ele não tem polaridade. E é um capacitor muito difícil de encontrar no mercado. Então vamos verificar como fazer a ligação em outros capacitors que sejam eletrolíticos polarizados, usando dois para fazer um deste. Vamos lá? E aqui nós temos o capacitor eletrolítico polarizado, onde podemos ver o pólos positivo, que está aqui, e o negativo, que está aqui. Então quando a gente ligarmos os dois terminais negativos, então os outros dois que sobram são positivos. E assim nós temos o capacitor bipolar. Vamos ver. Aqui temos dois capacitores com os terminais negativos ligados um ao outro. E como podemos observar, ele está ligado em série. Então, aqui nós podemos utilizar estes dois capacitores no lugar de um capacitor bipolar. Então podemos dizer que temos um capacitor bipolar aqui. Sendo os dois terminais, um mais e o outro mais também, serão ligados no lugar do capacitor bipolar. Agora, só tem um pequeno detalhe. Vamos ver a soma da capacitância e da voltagem que resulta estes dois capacitores. Vamos lá? Aqui estão eles, os dois capacitores ligados aos terminais negativos um ao outro. Como podemos ver, a gente tem um capacitor de 100uF por 50V. Os microfarads se dividem em dois, porque são dois capacitores que estão ligados. Então temos um resultado de 50 microfarads. Este é o resultado. E a voltagem, que é 50V cada um, são somadas. Resultando, 100V. Então, resumindo, temos aqui um capacitor bipolar de 50uF por 100V. E podemos usar, não tendo aquela dor de cabeça, para procurar o capacitor para encontrar. Muitas vezes, a gente anda para todo lado e não encontra um capacitor desses, que usa muito em corneta, em algum circuito, também de TV. Então, ficamos aí. Um abraço a todos do YouTube. Até mais!